O que é o goleiro corintiano, Cássio? Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na arena faz alguma diferença pra vocês? Faz, porque jogamos em casa, tive que fazer uma grande vitória sem três pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Eu não entendi o que ele falou. Isso vai estar ruim. Eu não entendi o que ele falou. É uma expressão que é usada do outro lado aqui do Rio de Janeiro, do maior rival do Flamengo. Vocês vêm de duas vitórias consecutivas, vão em busca da terceira. Enfim, os resultados são bons ultimamente. O respeito voltou? Quem é o maior rival? É porque você não falou o clube, né? Qual o clube? Qual será que você acha? Não sei, não tem rival pra nós. Não sei, não é porque eu não consigo ver ninguém tão grande como o Flamengo, então... A distância é imensa, né? Tá ligado! É porque é... Quer vir de graça? Toma, repórter. Ah, respeita nós! É a maior torcida do bagulho! Que é porra... Vou pensar em alguém... Sei lá, que se aproxime, porque eu não consigo ver. Tá bom, valeu, obrigada, vai lá então. Arrebentou, Sheik! Valeu, eu sou um Sheik então liberado. Aulas! Às vezes ele larga uma polêmica... Aulas, Sheik! Não é polêmica não, o papel é reto, tu vem discutir a rindo, vem falando logo na minutinha. O respeito voltou, tá bom? Olha aí, olha aí... O Vasco? O Vasco? Ah, tá de sacanagem, né? Muito durante as suas feiras, aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição... O Vasco? Não vou negar... O Vasco que é uma situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Toque velho, né? A questão é a seguinte... Como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Brincar muito, brincar muito. Aquilo ali foi uma brincadeira na época das minhas férias. Um amigo meu tava no Rio de Janeiro e ele mandou uma foto do Rio de Janeiro dizendo Pô, aqui tá muito bom. Aí eu pra sacanear, meus amigos do grupo de amigos que estavam de férias... Falei, vamos fazer uma foto pra sacanear, eu fiz aquela foto de sacanagem... Infelizmente caiu na rede social e por ser uma pessoa pública... Acaba todo mundo especulando de uma outra forma. Porque só o jogador sabe qual é a emoção de fazer um gol... Onde fizer gol, vou procurar. Mengo! Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Mengo! Como que é o tanco? O... Pã-pan-pã-pã-pã-pan... Mengo! Pã-pã-pã-pã-pã-pã... Mengo! É essa parada, Benja! Uuuu... Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. Pega essa frase. Quem dorme sonha, quem trabalha conquista. O nosso grupo trabalhou pra conquistar a América. Agora é tudo nosso. Vamos comemorar. Agora vamos deixar ele fazer a pergunta dele. Já falou tudo? Então faz o som. Como é que é? Você não sabe nada de busca, rapaz. Mengo! Mengo! É isso aí, menja! Boa, Rodinei! Pais, imagina pessoas felizes. Esse dia o time do Flamengo tava feliz. Como nunca, rapaz. Cê é louco, terminou de ganhar o Libertador. Rapaziada, tava naquele pique, naquele naipe, fi. Tá maluco, esquece. Cê é louco, Cachoeira. Aí, foda. Mengo! Muito bom! Aí, o maior rival, o meu respeito. Tá, quem que cê tá falando? O maior rival do Flamengo. Rival? É, um time da outra aí. Que time que tá a altura? Não, o Vasco. Ai, meu Deus. Nunca vi. Desde a época, dia de mundo. O Vasco não dá pra calma. Isso aí, foda. Aí, na moral, gostei desse bagulho aí. Vou com a salta aqui pra lá ver. Esse aí ficou... Ah, vai, top. Top! Cê é louco? Mengo! Mengo! Rapaziada, venha o vídeo, veja o que vocês acharam. Tamo junto e misturado. Fé deus nas crianças da favela. Comenta aí um combination, um bagulho aí top pra não gravar. Comenta aí um bagulho top. Comenta o bagulho top. Tô aleatório. Comenta o bagulho top que eu vou olhar e o bagulho for top e vai sair. Tá ligado? Então é isso aí. Fé deus nas crianças da favela. Jeremie C. Tá ligado.